Seguinte rapaziada, 7 de setembro, novamente soltaram o mod do exército brasileiro aqui no squad e tamo de infantaria dessa vez, cara mudou muita coisa. Olha a skin agora como é que tá, tudo, tipo, realmente tudo foi feito com muito cuidado e tudo tá rico em detalhes. Essa bazuca aqui eu não entendo muito de bazuca, mas aqui ó, as inscrições em português mesmo, tem um manual de segurança ali escrito, 5 gatilhos, 2 levantado. Ó o meu fuzil aqui, o meu embel, ele tem as inscrições ali de onde que ele foi fabricado, ó Itajubá. E não só isso, como tem muitas armas que o exército brasileiro usa, tipo o próprio IA-2, né, só que não tem o IA-2 762, só o 556. Tem o falo granadeiro, tem o IA-2 bem equipado, tem a FN Mag e tem essa Maxi Mi. Eu realmente não conhecia essa aqui, aparecia em alguma versão da Mini Mi, até tem umas inscrições ali, ó. Mas vamos pro que importa, vamos pra trocação. Vamos com o falo pelado, eu não sei porquê, mas eu acho mais bonito ele assim, simples. Ó, isso é tiro de americano, tá? Vamos pra cá que ele deve tá logo aqui, ó. Pera aí que a gente tá fazendo incursão sozinho, vamos tentar subir em algum lugar mais alto. americano, americano. Ah, porra. Ele tá no final, joga essa bazuca nele, joga a bazuca nele. Tô fodido também. Dá, cê acertou isso aí? Caralho, ele acertou aqui na frente, caralho. Pera cá, chega. Vamos dar a volta nele. Porra, aí não, porra. Ai, caralho. Você é um péssimo patriota, tá, seu comunista? Não, 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 é mais, ô. Vamos vir bem por fora, que a gente consegue dar a volta em todo mundo. Eles tão lá no final. Aproveitar desse smoke aí pra dar uma ruchada. Ó, o PVP acontece dentro desse mercado azul aí, ó. Só tomar cuidado pra não bater de frente com ninguém. Vamos subir nessa casa aqui, ó. Eu esperava ver... Ali, ó. Tem um lá em cima também. Deixa eu só parar de tremer. Toma. Teve um que passou pra cá, né? Ele deve tá aqui em cima ainda. Cara, eu vou dar uma ruchada nele. Na verdade, eu acho que é melhor a gente subir aqui, ó. Que é muito mais alto. A gente consegue ver o mapa inteiro. Ó, eu acho que escutei um cara aqui em cima, hein. Puxa. Achei que eu não fosse matar ele. Fica aqui só deitado, só badogando. Nossa, treme demais. Treme demais essa mira. Pode ele jogar uma granada em mim. Ó, tá tentando jogar uma granada em mim. Eu vou descarregar nele, fi. Coloquei uma mira no pau, tá? Não tava aguentando, não. E olha só. Essa mira aqui, eu consigo mirar com essa. Eu também consigo mirar com essa aqui. A única parada que é 762. Então tem muito, muito recoil. O jogo também tem um recoil bem grande. Cara, a manha do squad é só tapinha. Só ver se não tem ninguém aqui, ó. Aparentemente não tem não, hein. Vamos subir lá no mesmo prédio. Quando a gente tá com essa estamina bem baixa, é aí que a mira balança muito mesmo. Vamos pegar um fogo, porque eu acho que tem um cara aqui em cima. Ó. Ai, ai. Caralho. Cara, não vi quem foi não, tá? Me meteu bala e saiu fora. Tá voltando. Oxi. Cara, ele tá aqui em cima, velho. Foi. Tem mais gente dando tiro pra cá. Ó, tem um bem ali, ó. Aí não, né? Tá, vamos terminar de subir isso aqui. Ó, já vi passar um lá embaixo. Só que ele passou e foi embora, né? Ó, tiro aqui, ó, na esquerda. Eu tô vendo mais tiro ali na frente, ó. Só que eles tão, tipo, pra baixo do telhado. Então eu não consigo atirar neles. Tem alguém tomando tiro aqui na escadaria. Ui, ui, ui. E, ó, dois. Pô. Tem hora que é foda, tá? Não tem a melhor precisão do mundo isso aqui, não. Peraí que eu vou resolver isso aí. Quando ele ficar sem munição, a gente atira nele. Ele jogou em mim. Oxi. Ah, velho, eu vacilei. Não, eu vacilei. Vamos com a granadeira dessa vez. Essa arma aqui é muito simples. Ela usa essa munição especial. E essa granada de bocal também. É basicamente um morteiro na ponta da arma. Dá pra resolver muita coisa com isso aqui. Apareceu na frente, não vai atacar, tá? Cara, a guerra tá acontecendo nessa bandeira aqui, ó. Em qualquer viela dessa aqui, eles podem entrar. Vamos deixar no automático, porque a qualquer momento a gente vai bater de frente com um deles. Cara, não dá pra ver muita coisa, não. Tá, tá resolvido. Tô escutando mais. Tá, era aliado. Aqui que é o covil do lobo. Até que vale a pena a gente deitar isso pra ficar esperando eles passarem. Ó, tem gente em cima da gente. Nossa! Cara, e de onde veio? Eu não sei não, tá? Vamos tentar subir. Foi. Na esquerda não tem nada. Vamos subir. Tô falando que eu quero subir. Tem meia hora, eu não acho a escada. Ó, tem um machinho deles. Tem um cara aqui, ó. Nossa, era aliado, velho. Mas eu acho que quem apareceu atrás dele não era aliado, não. Vamos segurar pra jogar uma granada lá. Na verdade, eu acho que ele tá vindo pra cima, hein. Dá pra ver ele por aqui, ó. Olha lá. Foi. Aqui com certeza vai aparecer mais. Tem três corpos. Nossa! Vamos botar uma granada no bocal e jogar pra lá, ó. Cara, é muito machinho. Vamos jogar outra. Ah, eu vi ele no cantinho ali da parede. Mas eu acho que pegou nele. Olha só, realmente tinha muita marcação de inimigo naquele corredor que nós tava. Vamos voltar lá. A gente precisa dominar essa bandeira de marques. Já chegamos. Eles tão aqui na esquerda. Esse tiro mais fininho é deles. O tiro do faro é um pouco mais grave. Eles tão aqui virando a esquerda. Boa, boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Ó, alguém segurando. Boa, caralho. Acho que tinha alguém vivo aí. Tá fodido, tá fodido? Tô nada. Me dá a cover. Tem um aqui na esquerda, tem um na esquerda. Calma, calma. Vou jogar granada neles. Meu Deus. Ai, ai, ai. Acabou. Calma aí, eu vou tirar essa porra aqui. Ele tá aqui, ó. Na reta aqui, ó. Talvez eu consiga ver ele pra essa... Ó. Pegou, mas não matou não. Ele tá jogando granada pra cá, pô. Se vai aparecer nele, ele vai levar. Ué. Mais um lá, ó. Ai, ele jogou fumaça. Nossa, velho. Se fosse a gay, tinha me matado. Eu acho que alguém vai tentar entrar aqui. Essa gay vai pegar em mim, velho. Tá vindo alguém? Tá, eu acho que tem mais pra cá, ó. Tem reta, tem reta aqui. Eu acho que tem mais um ainda. Ah, tinha mais um. Olha só, não tem o IA2 pelado. Então a gente vai usar o kit do piloto. A única coisa ruim é que ele só tem três magazines. Vamos de novo, pro mesmo lugar. Ó, americano ali. Nossa, fui desintegrado, pê. Eu achando que eu tava preparado, ele tava muito preparado. Solta a só, dando reto. Como que ele fica vivo com uma rajada dessa, pê? Espera aí que eu vou dar outra. Não é possível. Ganhamos, ganhamos por um. Achei fácil. Não, não. Toma zero, é foda.